O meu sofrimento é demais Vivo na desilusão Preciso vencer esse medo Sair do degredo e da depressão Quero voltar a sorrir Resgatar a alegria que perdi Quero voltar a sorrir Resgatar a alegria que perdi Rever o mundo em paz Sofrer jamais Em total liberdade Sonhar, cantar, amar e me entregar Ao amor de verdade Me desfazer da tristeza Curtir a beleza No dia a dia Erguer a bandeira da paz Pois o mal se desfaz Na poesia Erguer a bandeira da paz Pois o mal se desfaz Na poesia Bate o meu coração No compasso de um bamba Pra essa situação O remédio é o samba Bate o meu coração No compasso de um bamba Pra essa situação O remédio é o samba O meu sofrimento é demais Vivo na desilusão Preciso vencer esse medo Sair do degredo e da depressão Quero voltar a sorrir Resgatar a alegria Que perdi Quero voltar a sorrir Resgatar a alegria Que perdi Rever o mundo em paz Sofrer jamais Em total liberdade Sonhar, cantar, amar E me entregar Ao amor de verdade Me desfazer da tristeza Curtir a beleza Do dia a dia Erguer a bandeira da paz Pois o mal se desfaz Na poesia Erguer a bandeira da paz Pois o mal se desfaz Na poesia Bate o meu coração No compasso de um bamba É, malandro, a coisa tá pela sorte O remédio é o samba Bate o meu coração No compasso de um bamba Dessa situação O remédio é o samba No compasso de um bamba No compasso de um bamba O que vai se desfazer da paz O que vai se desfazer da paz